Boa tarde, respondendo a pergunta do Paulo Júnior Os GPS, acho que já tem mais de 10 anos aqui nos Estados Unidos Quando saiu custava coisa de 800 dólares, um absurdo E nem pra veículo comercial tinha E eu usava a antena do GPS que é vendida até hoje ainda Que é uma porta USB que você conecta no seu computador Faz seu computador virar um GPS usando o software da Microsoft O Streets and Trips Eu tive o 2002, 2006 e digo que não é recomendável, não é 100% E esse GPS hoje aqui nos Estados Unidos é vendido a 100, 200 dólares Tem os mais baratos E o comercial, as três marcas, cinco marcas, três marcas eu acho Vende a 450 dólares, é a média desse GPS Mas você perguntou do guia Eu ainda ando com o mapa, né? Eu ainda confio aqui no mapa, no bom e velho mapa de vez em quando A consulta é bom pra ter uma ideia E esse daqui é um mapa feito para caminhão Mostra as balanças, entendeu? Tem várias, várias coisas aqui sobre legislação dos Estados É muito bom, tem muito detalhe aqui Aquelas coisas de carreta, pode Entendeu, ó Várias coisas interessantes aqui Tem umas páginas aqui, ó México e Canadá, regulamentações Tem umas coisas interessantes Ok? Tem uns dois aí Tchau Tchau Tchau